Em uma sociedade libertária, a poligamia seria algo aceito? E seu visão libertária é sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O autor desse artigo, apesar de se considerar como conservador, identifica-se com ideias libertárias que destacam a importância da liberdade individual na sociedade. No entanto, ao explorar essas ideias, percebe-se a necessidade de aceitar certos comportamentos que se alinham ao princípio fundamental da liberdade. Em uma sociedade verdadeiramente livre, todos têm o direito de estabelecer contratos de relacionamento que respeitem a vontade e o consentimento de todos os envolvidos. Assim, mesmo tendo valores conservadores, é necessário compreender que a diversidade de arranjos matrimoniais não apenas é coerente com uma sociedade livre, mas é também essencial para refletir a riqueza da experiência humana. Aceitar essa diversidade não significa abandonar os valores conservadores para os que os têm. É fundamental reconhecer que em uma sociedade onde a liberdade é o alicerce, as escolhas individuais em termos de relacionamentos devem ser respeitadas, independentemente de se conformarem ou não as normas convencionais de um grupo específico. No entanto, respeitar um determinado arranjo não significa aprová-lo ou incentivá-lo, ou até mesmo impô-lo, como costuma fazer a esquerda. Na visão libertária, a instituição do casamento se libertaria das garras do Estado, deixando para trás uma narrativa em que o governo dita as regras da vida romântica. Em uma sociedade verdadeiramente libertária, o casamento não seria uma função do Estado, pois a configuração da vida romântica dos indivíduos não seria sua alçada. A atual necessidade de permissão governamental para o casamento é baseada em propósitos secundários, como benefícios fiscais e proteções legais, que perderiam relevância em um contexto libertário. A ideia de o Estado patrocinar ou afirmar decisões de vida das pessoas seria repelida nesse cenário, pois a liberdade individual seria prioritária. Nesse contexto, o casamento retornaria às mãos das igrejas, ou acordos privados entre indivíduos, estabelecidos por meio de contratos. As entidades envolvidas seriam livres para aceitar ou rejeitar as condições, moldando suas próprias posições. A igreja, por exemplo, não seria obrigada a realizar ou aceitar casamentos que não estivessem alinhados com suas crenças. Em uma sociedade libertária, a liberdade de escolha seria o princípio orientador, permitindo a realização de formas não convencionais de união, como o casamento entre três pessoas. O governo, desprovido de poder sobre questões matrimoniais, não afirmaria nem negaria tais uniões, deixando a definição dessas relações nas mãos das partes envolvidas. Na ausência de regulamentações estatais sobre o casamento, a diversidade de modelos matrimoniais floresceria em uma sociedade libertária. Igrejas e acordos privados entre indivíduos se tornariam os protagonistas na definição das características dessas uniões. A liberdade de escolha se estenderia não apenas ao ato de se casar, mas também à própria natureza e estrutura dessas relações. Contratos privados poderiam ser personalizados para atender às necessidades e desejos específicos dos parceiros envolvidos. A flexibilidade seria a palavra de ordem, permitindo que casais determinassem aspectos como divisão de responsabilidades, questões financeiras e até mesmo a duração do compromisso. Esses contratos, essencialmente acordos voluntários, se tornariam a espinha dorsal das uniões, garantindo transparência e consentimento mútuo. A celebração do casamento, por sua vez, deixaria de ser um ato estatal e se tornaria um evento profundamente pessoal e cultural. Igrejas, instituições religiosas ou qualquer entidade decidiriam suas próprias políticas e rituais de casamento, respeitando a autonomia de seus membros. A pluralidade de tradições e cerimônias refletiria a riqueza de diversidade humana e das convicções individuais. Além disso, o conceito de família seria redefinido, desvinculado de normas pré-estabelecidas. Uniões poliamorosas, por exemplo, seriam reconhecidas e respeitadas como expressões válidas de relacionamentos consensuais. A remoção do controle estatal permitiria que as pessoas moldassem suas vidas românticas de acordo com suas próprias crenças, sem necessidade de validação externa. Uma sociedade libertária proporcionaria uma revolução na concepção do casamento, promovendo a liberdade individual, a diversidade e o respeito pela escolha pessoal. A ausência de intervenção governamental abriria espaço para a evolução orgânica das relações, refletindo a verdadeira essência da autonomia e autodeterminação. Por exemplo, imaginemos uma dança social no qual os passos são moldados pela liberdade individual e com sentimento mútuo, uma metáfora que ecoa a realidade do casamento poligâmico em uma sociedade libertária. Nesse cenário, o conceito tradicional de monogamia não é mais uma regra imutável, mas sim uma opção dentre diversas possíveis. O casamento poligâmico, considerado tabu em muitas sociedades contemporâneas, floresceria sem as correntes da censura estatal. Na sociedade libertária, indivíduos seriam livres para formar arranjos matrimoniais que transcendem a norma. Três pessoas podem encontrar harmonia e construir um compromisso duradouro, uma aliança baseada na livre vontade de todos os envolvidos. Assim como na dança, onde cada movimento é consentido e sincronizado, o casamento poligâmico seria uma expressão legítima da liberdade de escolha. Ao contrário da sociedade contemporânea, onde o casamento poligâmico é muitas vezes estigmatizado, em uma sociedade libertária ele seria aceito como uma variação natural da experiência humana. A dança da liberdade matrimonial permitiria que as pessoas desafiassem normas pré-estabelecidas, encontrando formas únicas e autênticas de conexão. Nesse contexto, o Estado não teria voz na decisão de quantos parceiros compõem o matrimônio. A dança poligâmica seria celebrada pela diversidade de formas que o compromisso pode assumir. As entidades privadas, como igrejas ou grupos sociais, seriam as responsáveis por definir suas próprias posições em relação a esses arranjos, sem interferência governamental. Em última análise, a dança do casamento poligâmico em uma sociedade libertária seria uma coreografia de autonomia, consentimento e respeito mútuo. Cada passo seria um testemunho da capacidade da sociedade de evoluir além das restrições tradicionais, abraçando a riqueza da diversidade humana em suas formas mais autênticas. Outro exemplo, diversas sociedades ao longo da história e em diferentes partes do mundo praticaram a poligamia. Um exemplo notável é o Império Otomano, que abrangia uma vasta região do Sudeste Europeu, Oeste da Ásia e Norte da África, entre os séculos XIV e XX. No Império Otomano, a poligamia era legal e socialmente aceita. Os homens, especialmente aqueles em posições de destaque, como nobres e governantes, tinham permissão para ter várias esposas. Essa prática estava enraizada em aspectos culturais, religiosos e sociais, sendo legitimada pela interpretação da lei islâmica presente na região. Vale ressaltar que a poligamia não é restrita a uma única cultura ou religião. Vários grupos étnicos e religiosos em diferentes partes do mundo ao longo da história também adotaram essa prática. Entender a diversidade de costumes e práticas matrimoniais ao redor do mundo ajuda a contextualizar o debate contemporâneo sobre o casamento poligâmico e suas implicações sociais. Apesar da visão libertária de um matrimônio diversificado e flexível, a realidade no Brasil é moldada por leis que atualmente proíbem a poligamia. Essas restrições legais refletem uma postura mais conservadora e tradicional em relação às formas de união, contrastando com a filosofia libertária que defende a liberdade individual. No contexto brasileiro, o Código Civil estabelece claramente o princípio da monogamia, prevendo punições legais para aqueles que desrespeitam essa norma. A lei muitas vezes reflete valores culturais e religiosos predominantes, que podem não estar alinhados com uma abordagem mais libertária. Essas leis, ao proibirem o casamento poligâmico, limitam a autonomia das pessoas em escolherem formas alternativas de compromisso. O Estado exerce controle sobre o tipo de relações matrimoniais que são consideradas válidas, o que contraria a premissa libertária de deixar essas decisões nas mãos dos indivíduos e entidades privadas. Entretanto, é importante reconhecer que as leis podem evoluir ao longo do tempo, refletindo as mudanças na sociedade e as demandas por maior liberdade individual. À medida que os valores libertários ganham espaço e a diversidade de arranjos familiares se torna mais evidente, é possível que as leis referentes à poligamia se tornem um ponto de discussão e reforma. Em uma sociedade em constante transformação, as visões sobre o casamento e as relações humanas podem se expandir, desafiando normas pré-estabelecidas. O debate em torno da poligamia no Brasil pode se tornar uma arena para discutir a liberdade individual e o papel do Estado na regulação das escolhas pessoais. Enquanto as leis brasileiras atualmente proíbem a poligamia, a dinâmica em evolução da sociedade pode abrir espaço para reavaliações dessas normas, buscando um equilíbrio entre a tradição legal e a busca pela autonomia individual. Concluindo, em uma sociedade libertária, o casamento seria verdadeiramente uma questão de escolha pessoal e acordos voluntários, refletindo a primazia da liberdade individual sobre a intervenção estatal. Obrigado por sua audiência! Esse artigo foi escrito por Chico Manel, revisado e narrado por Paulo Wesley. Escreva artigos você também! Acesse visãolibertaria.com Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Até a próxima!